Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje aqui na região da 25 de março. O assunto do vídeo vai ser esse que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Utensílios para o lar e decoração da loja Mimihouse. Eu estou aqui na região da 25 de março, vim fazer um vídeo para vocês mostrando um pouquinho da loja, uma loja diferenciada, vocês vão ver no vídeo aí. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que a loja vende desse segmento aí. Então, vamos para o vídeo, não esquece aí de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito, gente, toda quarta e domingo tem vídeo no canal para vocês aí e bora para o vídeo. Bom gente, deixa eu localizar a loja para vocês, ó. Esse aqui é o Shopping 25 de março, que é bem famoso aqui na 25, e lá na esquina onde está aquele guindaste lá, é a 25 de março. A loja fica na Carlos de Souza Nazaré, é o número 148 da Carlos de Souza Nazaré. E aqui, gente, nesse pedacinho da Carlos de Souza Nazaré, nessas lojas de presente e decoração, são os meus primeiros vídeos na vida, não é nem no canal. São os primeiros vídeos lá que eu gravei, foram aqui nesse pedacinho da 25 de março. Inclusive, a Meme House, ela foi a quarta ou a quinta loja que eu gravei vídeo na minha vida, tá? Eu vou deixar o link nos cards aí, desse vídeo que tem quase dois anos aqui, e eu voltei para mostrar um pouquinho da loja hoje, que trabalha com decoração e esses utensílios para o lar. Ela é uma loja diferenciada, ela trabalha com umas coisas de uma qualidade muito boa, vocês vão ver no vídeo aí, tá? Então, bora lá. Lembra que eu não estou falando que é a melhor loja, eu não estou falando que a loja é a mais barata, nada disso. Isso é mais uma opção de compras, se vocês vierem aqui para 25 de março e para a região, tá? Deixa eu explicar o atacado deles aqui. Você tem a opção de estar vindo aqui, comprando qualquer coisa da loja, uma peça só varejo, tá? Mas tem preço, ó, varejo, esse kitzinho, ó, de xícara de porcelana com pires, ó. Nesse dourado aqui, tá muito diferente isso aqui, tá? Esse kitzinho, varejo, um dele, R$ 271,70, uma peça com kitzinho completo, atacado, R$ 245,80, a partir de R$ 300,00. Aqui já está dando quase o atacado, na verdade, pelo valor. E o super atacado dele, que é a partir de R$ 600,00, já cai para R$ 194,10. Então, se você comprar R$ 600,00, R$ 194,10, R$ 300,00, R$ 245,80 e varejo R$ 271,70, tá? Então, tem essas três opções aí. Isso aqui é um porta-copo na tua casa estiloso, bonito, que chama a atenção. Olha ele aqui, ó. Isso aqui é metal, tá? Muito bonitinho isso aqui. E aí você vai ter, ó, alguns formatos de porta-copo, tá? Ele vem nesse suportezinho aqui. Esse daqui, R$ 55,70 no varejo e R$ 39,80 no super atacado aí, ó. Olha o tanto de desenho que você vai ter. Isso aqui é um porta-copo, tá? Você coloca o copinho aqui para não ir direto no balcão ou na mesa aí da tua casa. Aqui nesse pedacinho são um conjunto de colheres e inox. Olha como está bonito isso aqui, ó. Toda douradinha, são quatro peças, tá? E vem nesse estojo. Isso aqui é um pedaço de presente, ó. É bem legal, tá? E aí você tem... Esse com as notas musicais, ó, você vai ter várias cores, ó. Esse é o dourado, rosê. Olha esse aqui como está legal, ó. Esse aqui está R$ 67,10 no varejo. E o super atacado deles é R$ 47,90. Esses outros dois aqui, R$ 69,90 e R$ 49,90 no super atacado deles aí. Aqui nesse pedaço são os jogos de copo e é vidro e é muito grosso isso aqui, tá? Eu acho que não sei se vocês vão conseguir ver a grossura. Aquilo é pesado. Olha como é bonito. Esse daqui, ó, vem com seis copos. R$ 47,20 o varejo deles, se você comprar um conjuntinho. E R$ 33,70 no super atacado. Tem esse modelo, ó. Aqui do lado já tem um outro que está bonito também, ó. R$ 49,50 e R$ 35,40 no super atacado. E olha esse aqui como está diferente, ó. Olha que bonito ele. R$ 31,40 e R$ 22,40 no super atacado. Seis copos, tá? Vem um conjuntinho. Isso aqui era uma coisa que eu precisava em casa, viu? Isso aqui é um porta-cereal. Olha que legal isso aqui, ó. Você coloca o cereal aqui em cima e vai girando e ele vai caindo aqui embaixo. Você coloca o pote, o prato aqui e vai caindo, ó. É todo plástico ele, tá, gente? Mas isso aqui eu já não tinha visto ainda. R$ 135,10 uma peça e R$ 96,50 no super atacado da loja. Carilhos de jantar é outra coisa que você vai ter muita opção aqui na loja. Olha o tanto de estampa que você encontra aqui, tá? E aí, gente, você vai ter para todo preço, tá? Isso aqui tem desde... Esse daqui eu vou mostrar para vocês, ó. R$ 340,50 com 20 peças. No super atacado sai R$ 243,20. Até depois tem um outro aqui que é um pouquinho mais caro, mas porque ele vem com 42 peças, ó. Esse aqui vem com 42 peças no total nele. R$ 728,20. E no super atacado já cai para R$ 520,10. Só que isso é uma coisa que você compra, ó. E dura muito tempo, né? Um vasinho de floreira, tá? Isso aqui é cristal, não é plástico. Por ser de cristal, isso aqui o preço está legal, tá? R$ 15,60 e R$ 11,10 se você comprar no super atacado deles. E tem alguma... Eu vendo essa caixa. Até a caixa dele é bonita. Olha a caixa dele aqui, ó. Tá? E aí tem alguns desenhos no vasinho, tá? Cristal isso. O preço está muito legal. Só que lembra, tá? Esses três primeiros são R$ 15,60 e esse aqui já é um pouquinho mais caro, tá? R$ 30,50 esses dois últimos aqui. Isso aqui é um pratinho giratório. É vidro, tá? Para pizza. Para você estar colocando a pizza nele, ó. Ó. Ele é giratório. Isso aqui é diferente, tá? Esse pratinho giratório de 30 centímetros está R$ 60,20 uma peça. E no super atacado deles já cai para R$ 43,00, tá? Esse pedaço aqui, ó. Você vai ter umas peças. Isso aqui é madeira. Isso aqui é difícil de encontrar por ser madeira mesmo, tá? Madeira. Isso aqui é vidro. Não é plástico, não. Com tampa, ó. Olha que diferente que está essa aqui, ó. Queijeira de madeira com tampa. R$ 319,10, R$ 227,90 no super atacado, ó. Aí tem esse modelinho. Tem esse modelinho aqui. O preço é um pouquinho mais caro. R$ 372,20, R$ 277,30 no super atacado. Isso aqui é coquetelera. Sabe? Você vai fazer alguma... Para misturar alguma bebida, ó. O legal dessa daqui é que você bate a bebida nela. Você fecha. Aqui tem uma parte de cima para você fechar. E vem com um canudinho de vidro. Para você tomar direto nela, tá? R$ 25,10 a varejo. E no super atacado aqui, R$ 18,00. E do lado tem a coquetelera de inox. Aquela que a gente está acostumado a ver. Quando a gente vai em algum bar, algum lugar que sirva drink aí. R$ 36,10 e R$ 25,80 no super atacado deles aí. Olha esses enfeitezinhos aqui, ó. De porcelana. Como tão bonitinho, ó. Esse daqui tá R$ 17,80. R$ 16,00. Esse maior aqui, R$ 23,60. E aqui tem esse abacaxi, ó. O menorzinho tá R$ 23,40. No super atacado R$ 16,70. E esse aqui, uma promoção deles aqui, R$ 24,20, tá? Todos enfeites. É uma travessa. E olha que cor diferente. Melanina é um tipo de um plástico mais resistente, tá? Eu já tenho vídeo no canal com esse produto aí mostrando alguma coisa. Essa daqui R$ 53,80 no varejo e R$ 38,40 no atacado da loja. Aí você vai ter a travessa, você vai ter o prato, o menor R$ 13,50 e R$ 9,70 no super atacado. Você vai ter a saladeira, ó. Que é essa grande aqui, ó. Essa maior aqui, ó. R$ 35,20 e R$ 25,10 no atacado. E vai ter esse potezinho menor. Olha aqui que tá R$ 16,40 e R$ 11,70 no atacado, ó. Dá pra você fazer um conjuntinho na tua casa aí, nessa cor que tá uma cor bem diferente. Tem essa cor e do lado tem essa outra aqui, ó. Que ela é mais clarinha, um cinza, que tá legal também, mas o preço é o mesmo, tá? Potezinho de facas pra você ter no balcão da tua cozinha. Olha como tá lindo isso aqui. Que é giratório ainda, hein. Vem oito peças no total. Tesoura, chaira, várias faquinhas, aí, ó. Tem nessa opção do cabinho preto e esse aqui, que é um vermelho, mas tá bem diferente isso aqui, ó. R$ 294,60 se você compra uma peça. E se você comprar no super atacado, já cai pra R$ 210,90. Mas aqui é uma dica, ó. O atacado deles é a partir de R$ 300,00. Você compra mais alguma coisinha, já cai pra R$ 266,50 o preço desse kit faqueiro aí, tá? Ó, isso é uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui é uma garrafa... É vidro, não é plástico, não. O ideal pra você ter na tua casa, na geladeira, é sempre garrafa de vidro pra por água, tá? Ó, uma tampinha de inox. Isso aqui tá bem legal. E aí encontra essa nesse azul e essa que eu tô na mão aqui, ó. R$ 20,70 uma peça, varejo, e R$ 14,80 no atacado. E essa azul aí tá R$ 22,60 e R$ 16,20 no super atacado deles. Lembrando que isso aqui é vidro, tá, gente? Isso aqui são abridores de vinho, só que são todos elétricos, tá? Ó, tá vendo a foto aqui, ó? Você colocou em cima da rolha, apertou o botãozinho, ele vai puxar a rolha aí sem você estar fazendo força, tá? E aí tem esse modelo aqui que tá R$ 134,20 no super atacado R$ 95,80. E do lado tem esse outro modelo aqui, ó. E aqui tem o passo a passo, ó, que é bem simples pra você estar tirando, usando ele, tá? Tirando a rolha. Esse tá R$ 109,77 no super atacado, ó. São abridores de vinho elétrico, corta-talher, cristal, pesado isso aqui, gente, viu? É pra você estar colocando o talher nele aqui, ó. E tem dois desenhos aqui, ó, no vidro, tá? R$ 28,30 no varejo e R$ 20,20 no super atacado. E aí você encontra com esse desenho aqui e encontra com esse outro desenho aqui também, tá? Olha esse jogo de xícara pra chá também. É porcelana também. Então isso aqui é uma qualidade muito boa. O conjunto vem com seis xícaras com pires, tá? R$ 354,70 no varejo. No super atacado deles cai pra R$ 253,60. Esse super atacado é a partir de R$ 600,00. Você encontra essa maior e você encontra essa pequena pra café também, ó. Olha como é bonitinha, ó. R$ 234,10 no varejo e R$ 167,20 no atacado. Isso aqui é uma petisqueira, ó. Então você pode estar fazendo conjuntinho, ó. Petisqueira, R$ 234,90 no varejo e R$ 167,80 no super atacado. Aqui, ó. Xícara, xícara pra chá, petisqueira, conjuntinho pra chá em porcelana de três peças. Aqui R$ 218,60 e R$ 156,10 porcelana. Isso aqui é uma bandeja com as molheirinhas aqui, ó. Então você tá colocando os temperos, ó. E ela vem nessa bandejinha que parece um extrato. Bem diferente essa aqui, tá? Do jeito que tá aqui na foto, ó. R$ 102,50 no varejo e R$ 80,40 no atacado deles, ó. E aqui do lado tem uma outra bandejinha. Olha que legal que tá essa aqui, ó. Essa daqui tá R$ 76,70 e R$ 54,80 no super atacado deles aí, que é a partir de R$ 600,00. Isso aqui tá muito legal. Ó, é uma jarra, é vidro. Um litro e R$ 600,00 nessa corzinha azul. R$ 115,90 e R$ 82,80. Essa marca aí. Esse conjunto de taças combinando com a jarra, ó. R$ 146,00 e R$ 104,30 no super atacado. E aí você vai encontrar, ó, várias cores de taça e de jarra também. Centro de mesa, você vai ter várias opções de cor, de tamanho, de formato, tá? Esses daqui, eles são em cristal, não é plástico não. E aí tem pra todo preço, tá? R$ 188,80 esse modelinho. E no super atacado já cai pra R$ 134,90. Mas dá uma olhada, é um pedaço bem grande. Você vai encontrar vários modelinhos desse centro de mesa pra vender. Olha o tamanho desses vasos deles aqui, ó. Esse aqui é cerâmica, tá? Esse é muito bonito, isso. Pra decoração. R$ 549,80 no varejo, uma peça. E no super atacado deles aqui, R$ 392,70. E aí você vai encontrar, ó, alguns formatos de vaso. Esse vem com uma flor, esse outro aqui, ele é comprido. Olha isso aqui, ó. Gigantesco. Olha a mão perto dele, ó. R$ 621,80. R$ 444,20 no super atacado deles aí. Olha o que a loja vende aqui, ó. Isso aqui é um faqueiro. Fracalanza, que é uma marca bem conhecida. Isso aqui é inox, de altíssima qualidade. Isso aqui é folhadinho ouro. Olha isso aqui, gente, ó. Lindo, lindo. Faca, garfo. Esse garfo maior, faca maior, ele vem, ó, num estojo. Grande, tá? Esse aqui já é um tipo de mercadoria, já que é bem mais caro do que as outras aí. Pela qualidade do produto e pelo folhadinho de ouro deles aqui. R$ 5.476,30 no varejo, se você vir comprar um. E R$ 3.911,70 se você comprar no super atacado. Na verdade, se você comprar, se aqui a loja é a partir de R$ 600,00, é o super atacado, você vai pagar esse preço de R$ 3.911,70 nele, já, tá? Você vê, né? Tô aqui na 25 de março, mostrando pra vocês um produto aí de altíssima qualidade. Então, tem essas opções pra vender aqui na 25 também, já. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, hein? Ficou bastante coisa de fora. Eu voltei aqui na loja pra mostrar pra vocês como a 25 de março tem opção. de produtos, se você quer uma coisa de qualidade melhor, você acha com facilidade aqui na 25. E na região que tem várias lojas que trabalham com esse tipo de produto aí, que tem uma durabilidade maior, com uma qualidade melhor, tá? Então, não esquece aí de deixar o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, gente. Ajuda o canal a crescer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.